Saudações, eu sou o Jay Edueta, você está aqui no YogaCast do VVY School e este é o Yoga Mindset. É o nosso podcast contendo o conhecimento, a prática e o autodesenvolvimento pela filosofia, pela ciência e pela prática do Yoga. Nesta nova temporada nós vamos trabalhar sobre conceitos relacionados à meditação mindfulness e onde também apresentaremos alguns conceitos básicos da metodologia que nós temos desenvolvido já há alguns anos com base no mindfulness, metodologia esta que também temos aplicado no desenvolvimento de gestão de performance dos nossos instrutores, dos nossos alunos. Alguns desses episódios estarão sendo feitos com o objetivo de ajudar você a se conduzir na prática meditativa. Em outros episódios teremos uma exposição mais teórica e também histórica da prática meditativa, especificamente em Mindfulness. Espero que você aproveite esse conteúdo e se quiser participar destas práticas meditativas conosco, na descrição deste episódio você encontra o link para participar da nossa lista, onde receberá o acesso para participar. Aguardo você. Boas práticas. Bons estudos. E a partir dessa respiração nós iremos então passar como um scanner por todo o corpo. Certo? E de modo muito simples eu vou descrevendo e vocês vão apenas acompanhando, fazendo esse processo de escaneamento em vocês. Perfeito? E aí eu peço então para que mantenham o microfone fechado para ficar melhor, a qualidade para todos. Encontre um local que seja confortável, pode ser numa cadeira, pode ser onde você estiver, estiver com um fone de ouvido melhor e simplesmente procure estar confortavelmente posicionado. Deixando seu corpo estável, mantendo sua coluna ereta. As mãos ficarão sobrepostas, podemos colocar a direita sobre a esquerda e as duas ficam na altura do ventre, com os punhos apoiados sobre as coxas, ou rente ao quadril, como ficar mais confortável. E nós vamos unir os dedos polegares das mãos. E a partir deste ponto, da posição das mãos, do posicionamento dos dedos polegares, e nós passamos a relaxar os braços, relaxar os ombros. Relaxar o tronco. Independente da forma como você está sentado, relaxe as pernas, os pés. Sinta que seus pés estão totalmente relaxados. Se você estiver sobre uma cadeira, sinta a planta dos pés no chão. Se estiver sentado, em postura meditativa, sinta os isquios posicionados, assentados, as pernas relaxadas. Neste primeiro momento, passe um scanner, uma percepção em seu corpo. E se você notar algum ponto ainda tenso, concentre-se neste ponto, procurando relaxar a cada exalação estes pontos de tensão que você localiza e identifica em seu corpo. sentindo que o seu corpo não está demandando nenhum esforço não está dispersando sua energia. Ele está firme e ao mesmo tempo em repouso. Volte sua atenção para os dedos polegares que estão se tocando unidos. Coloque toda a sua atenção neste ponto de contato entre os polegares e passamos agora a observar a respiração. observe como flui o seu movimento de inalação sinta o volume de ar inalado e observe o movimento de exalação sem alterar em nada estes movimentos apenas observe o ritmo a velocidade e o volume de sua respiração os pensamentos continuam a vir mas você continua atento atenta à respiração consciente do corpo em repouso não nos identificamos com os pensamentos e nestes momentos da prática também não nos identificamos com as emoções sensações sentimentos sentimentos procuramos apenas expandir nossa consciência preservando preservando nossa identidade a lembrança a memória de si e com esta consciência atenta observamos este eu presente neste corpo que respira que percebe o foco direcionado à respiração passamos gradualmente a trabalhar agora junto da consciência respiratória uma leve expansão dos movimentos de inalação procura inalar até um limite confortável de seus pulmões sem pressa e exale lentamente sem nenhuma pressa apenas esteja no seu movimento de exalação ao exalar todo o ar voltamos a inalar e nos mantemos presentes nesta atenção focada no movimento da inalação volte a exalar volte a exalar ao soltar todo o ar de sua exalação suavemente alterne para mais uma inalação sempre busque preservar a sua atenção sua consciência nos movimentos mantendo mantendo o foco numa respiração bem expansiva quanto mais nos concentramos na respiração no movimento real que está ocorrendo mas nos desfocamos de tudo que não é totalmente real pensamentos emoções sensações percepções tudo o que está ativo em nosso campo mental começa a perder a intensidade à medida que a nossa concentração respiratória ganha mais intensidade respiratória Amém. Procure manter esse ciclo respiratório longo, lento, profundo, consciente. Quanto mais concentrados na respiração, mais equilíbrio. Que vamos trazer em nossa consciência, em nossa mente. Quanto menos atenção damos aos pensamentos. As emoções superficiais. As sensações transitórias. As percepções confusas. Menos estaremos vulneráveis. A nos desconectarmos da nossa natureza essencial. E este é o equilíbrio inicial que buscamos na meditação. Tiramos o foco do que é transitório e impermanente. Colocamos o foco no que é real, contínuo e está presente. O mais próximo de nossa atenção está na respiração. Por isso, mantenhamos ainda mais alguns minutos deste foco atento, consciente da respiração. Então... ... 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 de foco, mantendo a respiração expansiva, nossa consciência estará direcionada ao equilíbrio da nossa vitalidade, concentração de nossa energia, o que favorece o nosso autodesenvolvimento, no nosso aprimoramento interior e reduzimos deste modo toda a propensão natural do corpo e desta existência dispersa, se envolver com campos de ansiedade, incertezas, medo, estresse, mantendo este foco gradualmente percebemos uma plenitude de nossa presença, que não é mais roubada pelo estresse, pela ansiedade, toda a nossa energia, toda a nossa atenção está posicionada no presente, no exato e único momento em que estamos respirando uma função básica e vital da nossa permanência no corpo. Procure sentir agora o seu corpo por completo. Mantendo ainda a atenção respiratória, sinta sua respiração se expandir e envolver cada parte do seu corpo. A cada exalação diluímos mais resquícios de pensamentos. não iremos eliminá-los, mas tiraremos a força impetuosa com que eles chegam até a mente, até a consciência e esse escudo, esta proteção está unicamente na atenção, na concentração, quanto mais nos concentramos no que é real, no que é essencial e que está presente em nosso próprio estado de ser, mais livre, mais livre, ficamos destes condicionamentos que envolvem nossa mente, emoções, comportamentos, dificultando o nosso estado de paz interior. sinta todo o seu corpo envolvido pela respiração. exale lentamente. mais 500 anos. e exale buscando extrair agora de sua respiração de seu estado de presença um fluxo natural de paz de serenidade que é intrínseco ao nosso ser a nossa natureza essencial a natureza espiritual tudo está em sua devida ordem tudo passa a ser observado em sua devida ordem quando a consciência a mente a respiração e o corpo estão numa ordem entre si inalamos lentamente trazemos as mãos no altura do plexo cardíaco as mãos estão unidas nossa atenção vai novamente para os polegares que ainda estão unidos se tocando inalem exalem internamente podemos manifestar uma expressão de gratidão a vida ao ser supremo a este momento ao sagrado que habita tudo para encerrar entoamos juntos o pranav om uma única vez pode ser bem baixinho só você mesmo ouça mas com a expressão de gratidão presente o pranav gratidão namaskar espero que estejam bem espero que tenham tido uma experiência positiva tenham conseguido se conectar com o que eu tentei trazer aqui para vocês mas principalmente se conectar aqui dentro na essência principal de vocês tentem tirar alguns minutinhos nós ficamos nós ficamos aqui praticamente eu falei um pouco no início pouco mais de 15 minutos mas se você tirar 15 minutinhos em silêncio praticar se não for 15 minutos tire 3 5 ou até 1 minuto e tenta fazer esse processo todo de se desligar desse campo externo e se conectar internamente com a sua respiração com a sua conexão interior tá bem vocês estão com o meu e-mail qualquer dúvida qualquer comentário qualquer questão que queiram tratar tá podem me enviar para o e-mail o jayadoeita.dassa do janeio e ao longo da semana eu passarei algumas informações algumas orientações para tentar ajudar para a nossa próxima prática agendada para o próximo sábado tá bem se alguém tiver alguma dúvida algum ponto que queira expor rapidamente eu posso tratar um detalhe que depois eu vou passar a edição desse áudio tá dessa condução para vocês aí eu passo isso também por e-mail durante a semana então eu desejo um ótimo sábado para vocês um ótimo final de semana mais uma vez obrigado por estarem presentes aqui eu acredito que é um passo muito pequeno simples mas que pode ser bastante significativo na vida de cada um de vocês bastante mesmo às vezes nossa mente ela coloca alguma objeção ah não hoje é sábado não vou fazer isto não não vou me comprometer mas vocês todos fizeram aí um movimento de vencer essa barreira que é aquela barreira criada justamente por todos esses elementos que eu falei no início não é da mente as emoções sentimentos pensamentos vão criando uma murada vocês conseguiram quebrar pelo menos uma fenda nessa murada mas já é uma grande coisa vamos tentar manter tentar praticar e gradativamente vamos extraindo esses benefícios buscando sempre esse estado de paz interior que é integrado e é íntegro na verdade é intrínseco ao nosso ser muito obrigado namaskar o nosso ser o nosso ser Obrigado.